Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vou trazer mais uma peça do nosso jogo de banheiro. Hoje, nós vamos confeccionar o tapete da frente de vaso. Na sua confecção, eu estou utilizando a flor campestre, e eu vou deixar o link pra flor na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. Na descrição do vídeo e também aqui no card, eu vou deixar o link para as outras peças desse jogo. A união do square da flor, eu fiz com vocês na primeira aula, na aula do tapete da pia. Então, é só dar uma passadinha lá, se essa for a primeira peça que você está fazendo, para ver como unir. Então, agora, vamos ao passo a passo. Vou mostrar pra vocês a foto do nosso jogo, e ao final, eu mostro a peça que nós confeccionamos. Então, vamos lá! Com as flores já unidas, né? Eu vou vir aqui, ó. Um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixíssimo no próximo ponto. E dentro do leque, eu faço mais um ponto baixíssimo, e em seguida, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Faço ainda mais dois pontos altos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos aqui dentro desse meu leque. Então, eu fiz aqui no leque, leque dentro de leque. Faço uma correntinha. No meu próximo espacinho de correntes, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Dentro do próximo leque, eu trabalho um novo leque. Dois, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Dessa forma. Agora, eu faço duas correntinhas, venho no próximo espacinho e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Aqui é a lateral da minha peça, tá? Essa parte que eu acabei de fazer com vocês, é a parte que vai ficar encostada no vaso. No próximo ponto, um ponto alto. No espaço aqui dentro do leque, um ponto alto. Na junção das peças, um ponto alto. No espaço dentro do leque, um ponto alto. E agora, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto, e um ponto alto no espaço de correntinha. Agora, novamente, um ponto alto pra cada ponto. No espaço de correntinha, agora, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho dentro desse meu leque e vou trabalhar quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Duas correntinhas. No próximo espacinho, quatro pontos altos. Esse lado é diferente do outro, porque aqui eu estou produzindo a parte ovalada da minha peça. E já desse outro lado, tem que ser reto pra poder encostar no meu vaso. Então, eu fiz aqui quatro pontos altos, duas correntinhas. No próximo espaço, mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Duas correntinhas. Dentro do leque, quatro pontos altos. Um, dois... Três... E quatro. Duas correntinhas pra sair aqui da minha curva. E agora, eu vou trabalhar pontos altos como eu já fiz do outro lado com vocês. Vou fazer até chegar aqui no meu leque e já retorno. Meu trabalho está dessa forma. Então, aqui eu tenho um lado reto e aqui eu estou começando a fazer o ovalado de uma peça. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e venho no próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo e estou no último ponto alto antes de entrar no meu leque. E aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço e viro a minha peça. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Ele fica um pouquinho ruim de pegar aqui por estar com ponto baixíssimo em cima, tá? Mas é normal. Dessa forma. No espaço, agora aqui de correntinhas, eu tenho que fazer duas correntinhas pra manter esse meu espaço. E trabalho um ponto alto pra cada ponto. Um, dois, e vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto até chegar lá naquele meu bloquinho de quatro pontos altos. Aonde eu vou retornar com vocês. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto pra cada ponto de base. Trabalhei ponto sobre ponto. Então, agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. E lembrando que eu estou no avesso da minha peça. Então, aqui nesse meu primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Fazendo dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Dessa forma. Eu fiquei com um bloquinho de cinco pontos altos. Duas correntinhas. Vou para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu faço dois pontos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Novamente, um bloquinho de cinco pontos. Duas correntinhas. E assim, eu vou trabalhar os meus quatro bloquinhos que formam aqui a minha parte curva do trabalho. Fazendo bloquinhos de cinco pontos altos. Como eu estou trabalhando no avesso da minha peça, o aumento está sendo feito no primeiro ponto. Duas correntinhas. Agora aqui, ó, o meu último bloquinho. Eu vou fazer assim. Quando eu estiver chegando ao lado, perto do outro leque, eu já retorno com vocês. Opa, que eu esqueci de fazer o meu aumento, gente, ó. O aumento, eu estou do lado avesso. Então, é no primeiro ponto. Me desculpem, eu tinha esquecido. Cada bloquinho da parte curva fica com cinco pontos altos, tá? Aumento no primeiro ponto de cada bloquinho, pois eu estou trabalhando no avesso da minha peça. Então, eu já trabalhei ponto sobre ponto, fiz aqui duas correntinhas. Aqui onde eu tenho o leque. No primeiro ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Dessa forma. Esse trabalho eu faço em carreiras de vai e vem, já que eu não tenho que fazer esse lado aqui, tá bem? Depois, eu só tenho que fazer as alças que vão ficar na lateral do meu pé do vaso. Pra iniciar a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. É igual a parte reta que nós já trabalhamos no nosso tapete da pia. Eu faço sempre um ponto alto e uma correntinha, sempre separando... É, um ponto alto e uma correntinha, sempre pulando um ponto de base. Uma correntinha. Agora, eu estou trabalhando do lado direito da minha peça, tá? Então, aqui na parte do aumento, eu já vou mostrar pra vocês. Faço duas correntinhas pra entrar na curva. E agora, o meu aumento fica sempre no último ponto. Quando eu trabalho do lado direito, o aumento é no último ponto. Quando eu trabalho pelo lado avesso, o aumento é no primeiro ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto no primeiro ponto, um ponto no próximo, um ponto no próximo, um ponto no próximo e dois pontos no último. Cada bloquinho da minha parte curva passou a ter seis pontos altos. Duas correntinhas, vou para o próximo bloquinho. Trabalho assim todos os meus bloquinhos, fazendo seis pontos altos, o aumento no último ponto. A parte reta aqui do outro lado, eu vou fazer como eu fiz aqui com vocês. E quando eu chegar aqui na ponta, eu retorno. Segui trabalhando, os dois lados estão iguais. Agora, eu tenho que fazer aqui a alcinha que vai ficar na lateral do meu vaso. Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis correntinhas. Vou manter o meu dedo aqui na correntinha de número dezesseis, vou fazer mais uma, duas, três e quatro. Laço, vou introduzir aqui a minha agulha na correntinha de número dezesseis e fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E vou fazer uma correntinha pra cada pontinho que eu tenho aqui de base. Eu vou ter um total de dezessete pontos altos. Eu vou fazer todos os meus pontos e já retorno. Fiz os meus dezessete pontos altos, contando aqui essas correntinhas como o meu primeiro ponto. Agora, eu vou trabalhar aqui. Sobre o meu primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui, eu tenho um espaço de duas correntinhas, mas eu vou trabalhar apenas um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. E vou trabalhando assim até chegar aqui, ó. No meu último ponto alto, antes da minha curvinha, onde eu retorno com vocês. Trabalhei todos os meus pontos altos. Agora, aqui eu faço duas correntinhas para entrar na minha curva. Eu estou trabalhando pelo lado avesso. Então, o meu aumento vai ser sempre no primeiro ponto. Fiz aqui o meu aumento, tenho já dois pontos. No próximo ponto, um ponto. Três. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo ponto alto. Duas correntinhas. Então, em cada grupinho aqui da minha parte curva, eu vou ter sete pontos altos separados por duas correntinhas. Vou seguir trabalhando toda a minha parte reta, como eu fiz aqui com vocês. E aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Segui trabalhando e parei aqui no meu penúltimo ponto. Porque no último ponto, eu vou amarrar um pedaço de barbante pra fazer a cordinha, a lateral, né? O cordão de correntinhas, como eu já fiz aqui com vocês. Vou amarrar o verde, gente, não tem problema. Por quê? Como eu vou ter que fazer o acabamento ainda depois, eu vou esconder esse cordãozinho. Não vai ficar aparecendo, tá? Muitas vezes, a gente esquece de separar o cordão no início, acha que vai ficar feio, que vai dar errado, e não atrapalha em nada, tá? Então, eu não preciso cortar o meu barbante pra amarrar aqui um cordãozinho e ficar da mesma cor. O acabamento vai encobrir e não vai ficar parecendo e não vai dar diferença. Do outro lado, eu tive que fazer 17 pontos altos. Então, aqui eu tenho que fazer 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Faço uma mais pra poder arrematar. E agora, eu vou trabalhar aqui o meu último ponto alto, no mesmo local onde eu amarrei o meu barbante. E os 17 pontos altos, um pra cada correntinha. Não se preocupem, não vai ficar aparecendo, não vai ficar feio por eu ter posto aqui o barbante de outra cor, tá? Sigo, vou fazer aqui os meus 17 pontos altos e já retorno com vocês. Fiz todos os meus pontos altos, cortei o barbante, porque aqui, pra seguir a mesma sequência de cor das outras peças, eu já tenho que mudar de cor, tá? Pra ter a mesma quantidade de carreiras. De agora em diante, a sequência vai ser a mesma que nós já trabalhamos nas outras peças do jogo. Carreira de pontos fechados, carreirinha de quadradinhos, carreira de pontos fechados, carreirinha de quadradinhos. E sempre fazendo os aumentos na parte arredondada, cada carreira aumenta um ponto em cada bloquinho. Até eu ter um total de 12 pontos em cada bloquinho. Quando eu trabalho pelo lado direito da peça, o aumento vai ficar no meu último ponto. E quando eu trabalho pelo avesso, o aumento vai estar no primeiro ponto. Então, eu vou mostrar só aqui o comecinho, onde é um pouquinho diferente. O comecinho e o final são iguais, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão trabalhar como nós fizemos aqui agora. Eu amarrei o meu barbante no meu último ponto. E aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer também um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu comecei com dois pontos altos e eu finalizo também aqui com dois pontos altos. Eu vou fazer todas as minhas carreiras, vou manter sempre essa mesma repetição. E quando eu fizer a carreira onde eu tenho 12 pontos aqui na minha curva, eu retorno. Segui fazendo todas as minhas carreiras. E aqui na minha última carreira que eu trabalhei, o meu bloquinho tem 12 pontos altos. Cortei o barbante, porque aqui eu mudo de cor. E vou agora dar continuidade. Amarrei aqui num dos pontos altos e já faço aqui três correntinhas, que é um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Essa carreira é de pontos fechados. Então, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, um ponto alto pra cada correntinha. Inclusive, lá nos meus, na minha parte curva, tá? Aqui na parte curva, nos bloquinhos, eu vou permanecer fazendo aumento. Então, o meu bloquinho vai passar a ter 13 pontos altos. Só que ao invés de fazer duas correntinhas pra ir para o próximo bloquinho, eu vou fazer dois pontos altos. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Então, eu vou trabalhar nessa carreira ponto sobre ponto. Ponto pra cada correntinha de base e vou manter os meus aumentos lá na minha curvinha, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando, fazendo ponto sobre ponto. E quando eu chegar do outro lado, eu retorno. Finalizei a minha carreira de pontos altos fechados. Agora, eu vou iniciar com vocês a próxima. Começo com três correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e viro a minha peça. No próximo ponto, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto ponto alto. O primeiro e o último bloquinho, tá? Então, esse é o primeiro. O último é aquele que eu vou fazer aqui desse lado. Terão apenas cinco pontos altos, tá? Eu faço uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos de base. E no terceiro, eu inicio um bloquinho de sete pontos altos. Todos os bloquinhos da minha carreira, com exceção do primeiro e do último, terão sete pontos altos. Aqui eu tenho cinco, seis e sete. Sempre faço três correntinhas e pulo dois pontos de base. Então, eu vou sempre fazer bloquinhos de sete pontos e três correntinhas. Mas o último bloquinho vai ser como esse primeiro, com apenas cinco. Caso seja necessário, vocês podem fazer alguma adaptação, pulando mais ou menos pontos, pra ter a sequência certinha aqui no final. Eu já retorno. Eu terminei a minha carreira. E pra eu ter a sequência certinha de pontos por quatro vezes durante a carreira, eu pulei três pontos. Vejam, eu fiz isso por quatro vezes. Pra eu ter a sequência certinha com cinco pontos no bloquinho aqui no final. Vou iniciar a próxima carreira, é minha penúltima carreira. Três correntinhas. Viro a minha peça. No próximo ponto alto, eu faço o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. Tem um bloquinho de três pontos, uma correntinha, e no espaço, eu vou produzir um leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha, pulo dois pontos. No terceiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Um bloquinho de três pontos. Uma correntinha. No espacinho, o meu leque. E é assim que eu vou fazer a tela do outro lado. Do outro lado, eu vou terminar como eu fiz aqui no início. Finalizo com um bloquinho de três pontos. E já retorno. Finalizei, cheguei até aqui do outro lado, fazendo a sequência que eu passei pra vocês. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, a parte de dentro da minha peça, fazendo o acabamento. Eu vou fazer aqui. Uma correntinha. Venho já na lateral desse meu ponto, e vou fazer aqui dois pontos baixos. Na lateral do meu próximo ponto, dois pontos baixos. Na lateral do meu próximo ponto, dois pontos baixos. Na lateral do meu próximo ponto, dois pontos baixos. Aproveito e já vou trabalhando sobre o barbante, ó, pra já ir arrematando ele. Na lateral do próximo ponto, dois pontos baixos. Na lateral do próximo, dois pontos baixos. Eu vou trabalhando dois pontos baixos em cada lateral de ponto que eu tenho aqui. Dois pontos, aqui mais dois pontos. Agora, aqui eu tenho a minha última lateral de ponto, e nela também vou trabalhar dois pontos baixos. Um e dois. Faço duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Eu fiz as correntinhas aqui pra poder não repuxar, tá? Fiz aqui o ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhando aqui um ponto baixo pra cada pezinho de ponto que eu tenho. E é dessa forma que eu vou trabalhar aqui, ó. Eu também trabalho dois pontos pra cada lateral de ponto, um ponto pra cada ponto. Por isso aí que eu falei que não fazia diferença eu fazer esse acabamento aqui em verde. Lembra quando eu fiz o meu cordãozinho de correntinhas em verde? Não faz diferença, porque eu vou cobrir ele assim. Venho trabalhando aqui dois pontos pra cada lateral, e quando eu chegar aqui eu retorno. Segui fazendo todos os meus pontos baixos, já trabalhei aqui dois pontos baixos na lateral do meu último ponto. Que é o primeiro ponto dessa última carreira que eu fiz, na verdade, né? Já venho aqui no topo dele fazendo um ponto baixo. Uma correntinha e laço. No primeiro ponto aqui do meu leque, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, e fecho formando um picô. Dentro do leque, um ponto alto. Vejam como está ficando. E um ponto pra cada ponto. Um, dois, e três. Uma correntinha, ponto baixo no meu ponto do meio do meu bloquinho. Dessa forma. É assim que eu vou fazer toda a minha carreira. Uma correntinha. No leque, eu trabalho um ponto pra cada ponto de base. Dentro do leque, um ponto. Três correntinhas. Fecho formando um ponto picô. Dentro do leque, um ponto alto. E um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer assim até chegar lá do outro lado. Já corto o meu fio para arrematá-lo. E venho mostrar a peça pronta pra vocês. Prontinho. O meu tapete do pé do vaso está pronto. Vejam que o tamanho dele é excelente. Encaixa super bem no vaso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.